Clubs de futebol vão poder refinanciar dívidas com o governo federal, sancionada a MP do futebol, que também prevê transparência nas contas e incentivo às categorias de base e às equipes femininas. Veja também qualidade no ensino, professores vão poder planejar aulas de acordo com o desempenho dos alunos na avaliação das escolas públicas. E ainda nesta edição. 80 mil pessoas já acessaram a plataforma Dialoga Brasil, um espaço criado para facilitar a interação entre governo e sociedade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A medida provisória que permite o refinanciamento das dívidas fiscais dos clubes de futebol com a União foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, conhecida como MP do Futebol. Ela prevê o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes. Com a medida, os clubes de futebol podem agora refinanciar as dívidas com o governo federal, mas para isso vão ter de aderir ao Programa de Modernização do Futebol Brasileiro, o Profute, e pôr em prática regras para gestão mais transparente com responsabilidade fiscal. O programa torna possível o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes, com parcelas de pelo menos 3 mil reais, contando com redução de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais. Os clubes também devem reduzir o déficit para 10% da receita anual a partir de 2017 e 5% a partir de 2019. E para permanecer no programa, os times não vão poder antecipar receitas previstas para mandatos futuros, como os direitos de televisão, a não ser em situações específicas. Terão que publicar prestações de conta padronizadas e auditadas, pagar em dia as obrigações tributárias, trabalhistas e o direito de imagem dos atletas. Só poderão usar 80% das receitas brutas obtidas com o futebol para o pagamento da folha salarial e direitos de imagem e manter investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. A ideia é dar mais tranquilidade aos times para que a bola continue rolando por esses gramados. Com as novas medidas, os dirigentes poderão responder individualmente em caso de má gestão. Entre as punições está a proibição de concorrer a um novo mandato por até 10 anos. Também foi aprovada a criação de duas loterias para arrecadar recursos para os clubes, além da time mania que já existe. A plataforma digital Dialoga Brasil, um canal criado pelo governo para se relacionar diretamente com o cidadão brasileiro, foi tema do Bom Dia Ministro de hoje. O programa recebeu o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Ele explicou que em breve novos temas vão ser inseridos na plataforma. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, informou que por meio da plataforma, a população pode elaborar e apoiar propostas para ajudar a melhorar os programas do governo federal. Os temas que estão disponíveis para consulta são educação, saúde, segurança pública e redução da pobreza. Quase 80 mil brasileiros e brasileiras já acessaram a nossa página. São mais de 7 mil propostas que começam a aparecer nesses primeiros quatro temas que nós estamos dialogando com o povo brasileiro, educação, saúde, segurança e redução da pobreza. Uma coisa muito bacana que tem chegado para nós, os sindicatos, as associações, as escolas, as comunidades têm se reunido, têm debatido, conhecido os programas aqui. Para quem olhar a nossa página vai ver uma coisa, é que os principais programas estão lá. Miguel Rosseto informou ainda que a plataforma vai incluir novos temas para discussão com a sociedade. Nós vamos para 14 temas. Nós queremos ampliar e colocar no Dialoga Brasil todos os grandes temas que dizem respeito direto à economia brasileira, à geração de emprego, a todos os grandes programas de desenvolvimento no campo e na cidade, o desenvolvimento rural, o desenvolvimento industrial. Vamos sim tratar da cultura, do esporte. Eu fiz referência agora do meio ambiente, de todos os temas referentes à cidadania, os programas de juventude, mulheres. Enfim, vamos abrir a agenda de tal forma que o Dialoga Brasil seja um espaço, um grande espaço de diálogo da enorme e bonita diversidade do nosso povo e do nosso país. A plataforma pode ser acessada em dialoga.gov.br. Lá a população também pode conversar com os ministros. O primeiro foi o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Educação, Justiça e Desenvolvimento Social já têm encontro marcado e mais de 1.500 pessoas estão inscritas para participar. Na semana em que os deputados e senadores retornam do recesso parlamentar, o vice-presidente da República, Michel Temer, falou sobre a articulação política e o relacionamento da presidenta Dilma Rousseff com o Congresso Nacional e governadores de Estado. A presidente Dilma tem feito um esforço extraordinário, tem praticado os melhores gestos. Você veja que ela reuniu governadores para revelar a função federativa dos próprios estados federados. A reunir lideranças da Câmara, do Senado, tem feito um trabalho excepcional exatamente para manter uma tranquilidade institucional no nosso país. Ajudou a produzir os avanços sociais que o Brasil conhece. Ajudou estados, municípios. Teve uma atuação no governo federal. E um relacionamento, embora muitas vezes se diga o contrário, um relacionamento muito fértil com o Congresso Nacional, com os governadores de Estado, de modo que nós temos governabilidade plena no país, não tem a menor dúvida. Foi publicada hoje a lei que autoriza estados e municípios a sacarem até 70% dos recursos depositados em juízo em processos judiciais e administrativos envolvendo entes públicos. Os 30% restantes farão parte de um fundo de reserva para garantir a restituição de parcelas caso o contribuinte obtenha vitória no processo judicial ou administrativo. A iniciativa atende à demanda de governadores e prefeitos. As micro e pequenas empresas já passam de 10 milhões no país e empregam mais da metade dos brasileiros com carteira assinada. Agora uma campanha quer estimular o consumo desses serviços ou produtos. Confira na reportagem de Leonardo Meira. Na hora de colocar o pé na estrada, tem muito viajante que prefere se hospedar em locais como esse. É um hostel, tipo de hospedagem alternativa, geralmente mais barata do que as redes hoteleiras. Reinaldo resolveu trocar de carreira e apostar no pequeno negócio. É uma grande aposta e a gente cumpre um papel importante na sociedade por oferecer um serviço de qualidade com preços muito competitivos em relação às grandes empresas. Eu acho que vale a pena sim explorar os pequenos negócios. Os empreendimentos no ramo dos pequenos negócios, como é o caso do hostel aqui do Reinaldo, continuam com força. Segundo os números do Sebrae, só nos primeiros seis meses deste ano foram criadas quase 730 mil micro e pequenas empresas. E o saldo também é positivo nas vagas de emprego, 116 mil. É para incentivar o consumo desse tipo de produtos e serviços que o Sebrae lançou o movimento Compre do Pequeno Negócio. Aquelas empresas que faturam no máximo 3 milhões e 600 mil reais por ano. O que a gente quer fazer com este movimento Compre do Pequeno é fazer com que o cidadão brasileiro, o consumidor brasileiro veja a importância que é consumir da pequena. Consumir da pequena significa gerar emprego, renda, significa melhorar o seu bairro, a sua cidade. Portanto, nós vamos trabalhar um movimento para fortalecer os pequenos negócios do Brasil. Nenhuma economia do mundo é forte se os pequenos não forem fortes. A partir de segunda-feira, 10 de agosto, estará disponível para consulta o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2015. Este lote contempla mais de 1 milhão e 700 mil contribuintes, totalizando mais de 2 bilhões de reais. O lote contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2014. O crédito bancário será realizado no dia 17 de agosto. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode ligar de graça para o número 146 ou acessar a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br. E o prazo para a inscrição nos cursos do Programa Inglês Sem Fronteiras passou do dia 9 para 10 de agosto ao meio-dia. Os cursos já começam no dia 19 de agosto. O Programa Inglês Sem Fronteiras é uma iniciativa do Ministério da Educação. Um dos objetivos é oferecer o aprendizado da língua de maneira mais rápida, para que os candidatos tenham melhores condições de participar dos intercâmbios oferecidos pelo Programa Inglês Sem Fronteiras. O Inglês Sem Fronteiras é voltado para a capacitação de estudantes de graduação e de pós-graduação das instituições de ensino superior públicas e privadas. A ideia é que os estudantes alcancem o nível de proficiência exigido nos exames das universidades durante o intercâmbio. Ainda dá tempo de se inscrever no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os estudantes têm até às 11 horas e 59 minutos da noite desta quinta-feira para se candidatar. Neste semestre são oferecidas 61.500 vagas. Podem participar os alunos que comprovem renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos e meio e ainda tenham participado do Enem a partir de 2010 com nota mínima de 450 pontos e sem zerar a redação. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço fiesseleção.mec.gov.br. O perfil da educação brasileira ao alcance de todas as escolas. Uma plataforma online lançada hoje vai tornar ainda melhor o planejamento dos professores e a aprendizagem dos alunos. Matemática e português são disciplinas que medem o nível de aprendizado de um aluno. Caso domine as letras, o aluno consegue interpretar textos e se entender as operações básicas, como somar, subtrair, multiplicar e dividir, pode avançar em conteúdos mais complexos. As duas matérias fazem parte da Prova Brasil. Aplicada aos alunos do quinto e do nono ano do ensino fundamental, a avaliação apresenta um diagnóstico da educação nas escolas públicas, urbanas e rurais. Só para se ter uma ideia, a edição de 2013 da Prova Brasil, a última realizada, envolveu quase 55 mil escolas públicas. Em cada uma dessas escolas, pelo menos 20 alunos responderam os testes. Para reunir todas essas informações num único banco de dados, foi lançada a plataforma Devolutivas Pedagógicas. No endereço devolutivas.inep.gov.br, podem ser encontrados os resultados da última edição da Prova Brasil. Pela plataforma, é possível visualizar, por exemplo, a nota média alcançada pelos alunos, assim como as respostas e o conteúdo da prova. A ferramenta ainda permite a pesquisa por escola, município e estado. Nós não estamos preocupados só com a medida, só com a avaliação. Nós estamos preocupados em que o professor entenda quais conhecimentos, quais habilidades, que é o conhecimento em ação, o aluno precisa dominar. Aqui, então, é um esforço pedagógico. Esta professora de uma escola pública do Distrito Federal explica como a plataforma vai ajudar no dia a dia na sala de aula. Para que a gente possa medir e comparar de um ano para o outro, de uma edição para outra, é sempre mais tranquilo para nós entender e ver quais são os problemas que estão sendo gerados. Quais são as dificuldades, onde que a gente pode atuar, de que maneira que a gente está falhando, onde está sendo a falha, e se essa falha está sendo constante, está sendo repetitiva, o que nós devemos fazer? Para a Associação Brasileira de Valorização da Educação, a ferramenta pode melhorar a educação básica no país e o aprendizado dos alunos. Isso, eu acho, pode ser muito útil ao professor, para ele mesmo, e muito útil ao professor para trabalhar com os alunos. Ele vai ter exemplos de itens, exemplos que estão sendo avaliados, ele vai ter uma ideia pela descrição da escala, o que o aluno dele, pela posição dos alunos da escala, o que eles sabem e são capazes de fazer. E a gente tem também as metas que nos dizem onde a gente gostaria que os alunos estejam. Então, o professor vai saber, olha, o que falta para o meu aluno chegar lá. O Ministério da Educação defende que a plataforma poderá ser utilizada para promover o intercâmbio de experiências entre os professores. Eles podem ver no que está dando certo a sua escola, no que está dando errado, checar com outras escolas, depois tentar repartir experiências, aprender quais são as práticas que mais dão certo, o que interfere. Isso é muito bom. Falta menos de um ano para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Não é só o esporte que vai ganhar com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A segurança também vem recebendo investimentos. O setor público vai ser responsável pelas ações nas áreas internas, como arenas de competição e locais de hospedagem dos atletas. Segurança, defesa e inteligência. Esses são os pilares que vão sustentar a total tranquilidade durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O planejamento envolve governo federal, estado e município, sob a coordenação do Ministério da Justiça. A integração é peça-chave nesse processo. Não há o que se pensar em segurança de um evento dessa grandeza sem se trabalhar com a integração, sem se trabalhar com a presença de várias instituições que tenham alguma forma de contribuição de atuação na segurança pública. A previsão é que cerca de 47 mil profissionais estejam mobilizados nas ruas, aeroportos, rodovias e locais de competição. A novidade para o vídeo monitoramento durante os Jogos são quatro balões acoplados com câmeras que podem ser estacionados sobre qualquer ponto da cidade. Do alto deste prédio, a gente consegue ter uma ideia do que esses balões vão ser capazes de fazer. A alta resolução das imagens permite enxergar detalhes úteis, por exemplo, na identificação de pessoas no meio de multidões ou então placas de carro no meio do trânsito. Tudo isso vai ser transmitido em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle, onde mais de 30 instituições da área de segurança pública estarão trabalhando juntas. A capacitação vai atualizar os guardas em questões de primeiros socorros, controle de distúrbio civil, condicionamento físico, defesa pessoal e abordagem no trânsito. Para os Jogos Olímpicos, claro, a expectativa é muito grande. Agora, quanto ao legado, sempre fica um legado muito grande para a cidade e para mim especificamente, porque todo conhecimento é sempre muito bem-vindo. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro também recebeu equipamentos específicos para serem utilizados dentro de sala de aula. Essa boneca, por exemplo, vai ser utilizada nos exercícios de parto emergencial, esse aqui no atendimento pré-hospitalar a bebês e esse culete na remoção de acidentados em veículos. Tudo para garantir que a guarda estará preparada para todo tipo de situação durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na parte de inteligência, a missão é antecipar e prevenir ameaças à segurança dos jogos e das pessoas. Todas as instalações, incluindo locais de hospedagem dos atletas, já estão sendo verificadas pelos agentes para identificar possíveis riscos, por exemplo, de ataques terroristas, atuação do crime organizado ou até desastres provocados por causas meteorológicas. No Centro de Inteligência dos Jogos, no Rio de Janeiro, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, vai coordenar as ações integradas com outros órgãos. Nós teremos aqui em Brasília o Centro de Inteligência Nacional, que é um centro que produz documentos de nível estratégico para assessoramento dos ministros. Teremos ainda Centro de Inteligência Regionais, nas sedes dos Jogos, que já são uma herança da Copa do Mundo. E teremos no Rio o Centro de Inteligência de Serviços Estrangeiros, onde nós vamos receber os nossos congêneres e esperamos receber mais de 100 países que estarão ali presentes, trocando informação em tempo real conosco. As Forças Armadas fizeram uma demonstração de artilharia antiaérea no campo de instrução localizado na cidade de Goiana de Formosa. O treinamento faz parte da preparação para os Jogos Olímpicos de 2016. Organizada pelas Forças Armadas, a apresentação da artilharia antiaérea foi feita dentro de uma base militar no interior de Goiás, a cerca de 25 quilômetros do centro do município de Formosa. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, acompanhou a demonstração com alguns dos equipamentos que serão usados na segurança dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. O ministro comparou o esquema da segurança das Olimpíadas com o que foi feito durante a Copa do Mundo e afirmou que o país está preparado para o evento. Eu até considero que nós dessa vez vamos ter um grau de facilidade maior, porque na Copa eu tive que trabalhar com 12 pontos de preocupação. Eu aqui vou trabalhar basicamente com um grande campo de preocupação, que é o próprio Rio de Janeiro, onde estão concentrados a ampla maioria dos atletas e a ampla maioria das competições. De 2014 a 2016, o governo federal vai investir 580 milhões de reais em defesa cibernética, modernização de sistemas e aquisição de equipamentos para prevenção a incidentes químicos, biológicos, nucleares e radiológicos. De acordo com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas vão mobilizar 38 mil militares para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O comandante do Exército, o general Vilas Boas, detalha as atividades das Forças de Segurança. O planejamento está pronto e nós entramos numa fase agora de refinamento dos planejamentos, de treinamento das equipes, vamos empregar quatro brigadas e mais atividades específicas como contra-terror, aviação. E hoje foram lançadas as moedas, comemorativas das Olimpíadas e o novo selo dos Correios, criado também para celebrar os Jogos. São nove moedas, sendo uma de ouro, quatro de prata e outras quatro de circulação comum. Todas já estão disponíveis para compra. Em destaque estão alguns dos esportes olímpicos e paralímpicos, além de homenagens ao Rio de Janeiro. Já os Correios lançaram uma folha, que traz 20 selos com nove modalidades esportivas. Esta é a segunda emissão da série. A primeira foi lançada em março desse ano. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite. E até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até amanhã. E até amanhã.